Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meu pai e eu tô aqui com a Giovanna para gente poder gravar um vídeo sobre Roblox. Como instalar o Roblox no seu computador? Então gente, primeiro a coisa que você tem que fazer é ir no Google e escrever www.roblox.com e depois criar uma senha e um usuário. É o que a gente vai fazer agora, até porque a Giovanna já tem usuário dela e senha, ela já joga. E eu tô começando hoje, então eu vou criar o meu usuário e minha senha. Bom, eu já tô aqui no site do Roblox, eu vou entrar aqui e vou colocar aqui embaixo, porque aqui nessa parte de cima é para quem já tem usuário e senha do Roblox. Aqui embaixo é para quem vai criar um novo usuário e uma senha. Então eu vou criar o meu. Vamos lá? Papai vai jogar comigo! Agora eu vou criar uma senha. Procurando sempre criar uma senha com letras e números. Eba! E agora eu vou botar aqui a minha data de nascimento. A Mel tá participando também desse vídeo, né Mel? E depois clica aqui embaixo. E eu pulando nos biscoitos cada hora. Bom, já tá gerando um nome de usuário e senha. Já tem um usuário e senha no Roblox. Agora o segundo passo é instalar o Roblox no computador. Quando você cria um nome de usuário e senha, a primeira coisa que acontece é cair nessa tela do Roblox, onde tem os games recomendados, né? Se você quiser escolher mais games, é só clicar aqui em cima em games. E aí depois vai aparecer aqui embaixo várias opções. Você vai escolher qual o joguinho que você quer jogar. Por exemplo, qual que você tá jogando aí, filha? É alguma coisa de doce. Pera aí. De doce? É. Então eu vou escolher um aqui pra gente poder fazer a instalação. Pai, já fez o seu personagem? Ainda não. Mas eu vou criar um aqui agora. Vamos criar. Vê esse aqui, ó. Assim, ó. No Verticon 2. Ah, esse é o Escape Candyland Hobby. Quando você clica no jogo, automaticamente ele abre uma outra janela pra você clicar em play pra jogar. Só que ele vai ver no seu computador que você não tem o jogo instalado. Aí ele vai pedir pra que você faça a instalação do jogo. Olha lá, lembra o Roblox. Já está rodando. Olha, download e instale o Roblox. Faça o download e instale o Roblox. Você tá aqui? Oi? Você tá aqui? É, é esse aí que eu vou entrar. Espera um pouquinho que eu vou instalar o Roblox no meu. Já. Eu já vou até não sonar. Ó. Salvar o Roblox. Agora eu vou executar. Vou instalar o Roblox no meu computador. Pra quem não sabe, eu vou gravar mais vídeos sobre as viagens e mais desenhos do Roblox, tá? Pra vocês. Hoje eu dei uma pausadinha, mas... Uma pausadinha, uma pausinha. É, uma pausinha. Isso. Pra gente poder gravar. Então, esse é o nosso primeiro vídeo do Roblox. E se você quiser mais Roblox no meu canal, é só você dar um joinha e se inscrever no canal. Isso aí. Bom, tá quase acabando aqui a instalação. Agora a gente vai partir pro jogo. É, vamos partir pro jogo. E aí no próximo vídeo, eu e Giovana vamos explicar como que a gente faz pra poder produzir o nosso jogador, o nosso bonequinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Né, Gi? Se gostaram, clique em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!